Se liga o tapete O avestiário de São Paulo E só o ventricolor paulista Vem do massagem Aqui onde fazem a reunião Ai se liga era um pouco de reserva É, de meu grau Olha que tá fechadão, que eu ia ficar o trem bala Sobe apaziada do Tudo 015 Eu sou o Gamebiz Estamos começando mais um vídeo incrível aqui pra vocês E já estamos aqui Já estamos aqui no estádio do Morumbi E aí como vocês viram, já teve um jogo Do São José vs São Paulo Mas agora eu vou fazer um tour aqui pelo Morumbi Pra vocês verem como que é Porque eu nunca tinha entrado pelo vestiário e tudo mais Vou mostrar tudo pra vocês, demorou? Então já se inscreve no canal, deixa aquele likezão e vambora E aí Então já se inscreve no canal, deixa aquele likezão e vambora E aí Então já se inscreve no canal, deixa aquele likezão e vambora Ai toma que nós tá no Morumbi, ai cabarote ali japonês Zica A missão é tentar chegar lá dentro Zica demais, é Se liga o tapete Ai toma Toma Ai estádio Toma Vestiário de São Paulo Se liga, se liga Ai Sobe o tricolor paulista Nossa hidromassagem Aqui que tem a banheira de gelo Ai toma Aqui onde fazem a reunião Entrada do túnel Entrada do túnel Final de vídeo aqui pra vocês Rapaziada Eu não terminei no campo porque acabou minha bateria Na hora que eu terminei de gravar acabou minha bateria Porque antes disso eu tinha gravado o jogo do Sun Zero vs São Paulo E deu tempo de gravar aí tudo pra vocês Se você gostou desse tipo de vídeo Já se inscreve no canal, deixa aquele likezão e vambora É É Esmural Valeu que tá fechadão com a FPP do trem bala É É Tchau 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 Obrigado.